Fala galera que assiste o meu canal Guilherme aqui pra mais um vídeo na área Tamo aqui no manguezal pra mais um vídeo Sabadão chegou aí Entendeu? Vamos tentar produzir um vídeo aí Se Deus quiser aí mostrar uns peixes Hoje galera, tamo aqui com a monstra Pra fazer um teste aqui Tarrafa de... lá de canavieiro Do nosso amigo Mazão Fabricante dela, o Alex Entendeu? Tarrafinha tem 9kg galera, 33 palmos Tarrafinha grande Entendeu? Vamos tá tentando pegar umas curimã Malha 9 ó 4 dedos folgados Entendeu? Vamos ver se sai um peixinho pra mostrar pra vocês Já peço desde já pra vocês se inscreverem no canal Deixar o like aí Comenta aí o que vocês tão achando do vídeo Entendeu? E vai vir novidades aí no decorrer do vídeo Valeu? Se Deus quiser aí vamos conseguir abrir ela E sair tranquilo pra conseguir pescar outras vezes Valeu? Fiquem todos com Deus aí Gostem do vídeo Amo todos vocês Fui! Tchau! 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 9 quilos As tarrapas de canavieira são daqui para cima Não tem tarrapa de 6 quilos lá não 7 7 para cima A mais leve dele lá é 7 As tarrapas de canavieira é 7 quilos aqui A tarrapa é pesada As tarrapas de canavieira é 5 quilos A tarrapa é 5 quilos A tarrapa é 5 quilos O casal da terra E aeroporto Montagem Fumando Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Obrigado. 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 Tchau, tchau. 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 bastante tainha, mas hoje eu vim atrás das Kira mesmo, porque ela é malha 9 galera, e aí eu vou mostrar pra vocês não foi muito não galera, mas tá bom né tá ótimo aí ó escuro em mangão, só na malha 9 galera é malha 9 galera, ó olha aí ó só cangoar tem umas miúdas aqui, mas tudo pra malha 9 ó aí ó aí Alex, masão pessoal do grupo, aí ó top, valeu espero que vocês tenham gostado aí galera fique todo mundo com Deus, Deus abençoe vocês, divulgue aí pra nós tá crescendo cada vez mais e é isso galera, você quer comprar o peixinho o número do contato pra venda de peixe vai tá passando na sua tela aí valeu, tamo junto é nóis fiquem todos com Deus, valeu fui